Música Meu nome é Elisa, eu toco bandolim, banjo e clarinete. Meu nome é Lia e eu toco violão de sete cordas. Eu toco corina e eu toco flauta. Flauta, bandolim, clarinete e um violão. Não precisa mais. As meninas do Choro das Três sabem o que dizem e sabem o que tocam. Música 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 Meu pai sempre ouviu música, bastante música. Ele gosta muito de música brasileira. E ele ouvia samba, bossa nova e também tinha CDs de jazz, música clássica. Então a música foi uma coisa sempre muito presente na nossa família. E aí eu estava na escola, sendo alfabetizada. Estava aprendendo a ler, estava na primeira série. E um professor voluntário ia ensaiar um coral com a minha turma. Com o Marco Leite. E aí eu quis começar a tocar. Aí no ano seguinte, quando eu estava com oito anos, eu pedi. Meus pais me matricularam numa escola de música lá na nossa cidade. Aí eu comecei a tocar flauta doce. Aí eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, na flauta doce. Aí eu tive que escolher um instrumento definitivo. Foi aí que eu achei um CD do meu pai, do Altamiro Carrilho. Um CD que chama Clássicos Imortais. Aí adorei flauta, adorei choro. Aí já ficou decidido que eu queria tocar. Então, vamos lá. 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 Corina já tocava com o meu pai. Meu pai comprou um pandeiro, voltou a comprar um pandeiro para tocar com ela. E, às vezes, o meu tio vinha de São Paulo tocar Baçanova com eles e eu ficava aguada porque não sabia tocar nada. Porque quando não sabia tocar nada, você não sabia participar, porque eu queria participar. Então, daí eu comecei a aprender também. Comecei no cavaquinho. Aí, meu pai me fazer tudo. umas músicas de roda no cavaquinho e eu fui ter aula em tatuí e fui ter aula com o professor Altino Toledo, que é bandolinista e eu solava no cavaquinho, então ele ele me falou que se eu não queria experimentar tocar bandolim, que tem mais recursos pra solar, e eu aceitei comecei a tocar bandolim e gostei mais, e voltei a tocar mas a Elisa é a única que começou direto no choro eu e a Corina, antes de escolheu os primões, a gente fez flauta doce e quando escolheu, a gente fez música clássica vim conhecer o violão de sete cordas, passar a querer tocá-lo aqui em São Paulo, com o meu professor Ed Gagliardi, foi por causa dele que eu passei a tocar tocá-lo aqui em São Paulo Bin Tchau, tchau. Música Tinha um projeto que era a Rua do Choro, a Praça do Choro, que era em frente à estação Sorocabana, a Júlio Prestes. E aí eu vinha em algum lugar, não me lembro onde, que o Altamiro ia tocar. Aí a gente veio para ver o show. A gente descobriu que aquilo tinha toda semana. E a gente vinha toda semana para ver os shows. E era engraçado que podia estar chovendo, que fosse, estavam as três assim, olhando os músicos, tocando. E aí eles passaram a... Você conhece? Quem que são essas três pirralhas toda semana? E está chovendo, as três estão lá? Aí a gente passou a conhecê-los. E eles passaram a convidar a gente para as rodas de choro. A primeira canja que a gente deu foi num bar aqui em São Paulo, na Vila Madalena. E quem me acompanhou, eu acho uma grande honra, foi o Carlos Poiares. A gente tocou assim, frente a frente. E foi uma coisa linda. Foi muito legal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto